Seu amor me pegou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, gola-te Me beija a noite inteira, sobe-se na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico só a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o teu Seu amor me pegou Seu batendo voz com o teu amor Nocauteou, conteou Veio a dona, fui a lona, foi teu Seu amor me pegou Seu batendo voz com o teu amor Nocauteou, conteou Veio a dona, fui a lona, foi teu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim Adeus, bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, gola-te Me beija a noite inteira, sobe-se na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico só a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o teu Seu amor me pegou Seu batendo voz com o teu amor Nocauteou, conteou Veio a dona, fui a lona, foi teu Seu amor me pegou Seu batendo voz com o teu amor Nocauteou, conteou Veio a dona, fui a lona, foi teu Eu me entreguei, decretei que eu 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 O teu에게 99 reais v где? Não dá a pena?